A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos, abscessos, tumores, nódulos, pedras são palavras calcificadas, poemas sem vazão, mesmo cravos, cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderia um dia ter sido poema, mas não. As pessoas às vezes adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria enfurecida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Tempo derretido é poema.